Música Oi, alunos! Eu sou a Suellen Barbosa, sua professora de inglês. Vocês estão prontos para começar a aula? Vamos lá! Em nossas aulas, já conversamos sobre a importância das rotinas de esportes e lazer para termos uma melhor qualidade de vida. Mas se formos parar para pensar, o local onde moramos também influencia, se vamos ter qualidade de vida, né? Por isso, resolvi que eu vou me mudar. E comecei a pesquisar apartamentos com uma boa localização e fácil acesso a outros bairros do Rio de Janeiro. Aí foi quando eu encontrei esse site aqui. Olha! Descobre os benefícios de morar aqui. It's your chance to have your apartment in the best location of Rio de Janeiro. Best location. É tudo o que eu preciso. Vamos ver o que mais temos aqui. Information. Neighborhood. Contact us. Será que esse bairro é bom mesmo? Let's get more information about it. Olha só o que apareceu. What text is this? Letter A. A testimonial. Letter B. An online chat. Yeah! It's a testimonial. And how did you notice that? Let's check what we can see here. Name of the person. There is a title. The neighborhood is not wheelchair friendly. O bairro não é acessível para a cadeira de rodas. Take a look at these stars. What do you think they refer to? They refer to... A. An evaluation of the neighborhood. B. An evaluation of the transportation service. Let's read the text and check your predictions. My neighborhood is not wheelchair friendly. I have a disabled son. And it's hard to go out with him. Especially because of the stone paved streets. When I have to travel by bus with him, it's also a big challenge. People get really patient. So, the stars refer to... Letter A. An evaluation of the neighborhood. So, according to Anna's evaluation... She recommends or she doesn't recommend the neighborhood? Look, only one star. What's the answer? Yeah, let it be. She doesn't recommend the neighborhood. And why doesn't she recommend it? A. Because it's dangerous. B. Because of the lack of the accessibility. Yeah, let it be. Because of the lack of accessibility. Pensando bem, acho que eu vou procurar apartamento em outro bairro. Eu não tenho um filho cadeirante como a Anna. Mas eu tenho um amigo na mesma condição que gosta de me visitar. E eu quero que ele tenha o seu direito à acessibilidade garantido. E aí no seu bairro? As pessoas que precisam utilizar a cadeira de rodas têm o seu direito de acessibilidade garantido? O Ian é filho da Anna que possui esses problemas de acessibilidade. Mas por conta da pandemia, ele só tem saído de casa quando precisa ir às consultas médicas e à escola. Então, já tem um tempinho que ele não consegue se reunir com seus amigos. E para eles matarem a saudade, eles se reúnem virtualmente todo final de semana. E sempre conversam sobre coisas que eles andam fazendo. No último final de semana, eles conversaram e disseram que estavam bem estressados com as suas rotinas. E o Ian perguntou o que eles faziam para relaxar. Take a look. Dandara, Lorena, and Kawan. What do you do to relax? Pay attention to Dandara. I, chess, go, do, or play. What's the answer? Play, I play chess. Good. Now, pay attention to Lorena. I, yoga. What's the answer? Do, I do yoga. Great. Now, look at Kawan. I, cycling. What's the answer? Go, I go cycling. Well done. Agora sabemos o que os amigos do Ian gostam de fazer para relaxar das suas rotinas. Mas o Ian, será que ele faz alguma coisa para relaxar? O Kawan ficou curioso e fez essa pergunta. O Ian não apenas respondeu, mas mandou uma lista com todas as atividades que ele faz. Depois das aulas da escola, o Kawan ficou tão impressionado que resolveu fazer uma postagem em sua rede social e contar para todos os seus amigos o que o Ian faz. Let's see. He plays basketball. He plays volleyball. He goes cycling. He dances. Além de praticar esportes, Ian também tem outras atividades. What are Ian's hobbies? Pay attention. He, photos. The verb is to take. What's the answer? Takes. He takes photos. Now you. Hear to music. Pay attention to the verb. What's the answer? Surfs. He surfs on the internet. Well done, students. Nós sabemos que hoje em dia, qualquer coisa que postamos nas redes sociais dá o que falar, não é? E a postagem do Kawan mais uma vez rendeu comentários desagradáveis. A mesma pessoa que algumas semanas comentou que o Kawan não devia saber matemática, só porque ele gostava de ouvir funk, também fez um comentário muito chato sobre Ian. Let's check what he has said. I don't believe a wheelchair user can dance. Por incrível que pareça, ainda há quem acredite que as pessoas com deficiência não têm capacidade de realizar alguma coisa. Vocês já ouviram falar no termo capacitismo? Capacitismo é a discriminação praticada contra pessoas com deficiência, seja por ações explícitas, sutis ou culturalmente construídas, mesmo que estejam disfarçadas de boas intenções. E isso inclui também não garantir os direitos mínimos da pessoa com deficiência, como o direito à acessibilidade. Um exemplo de capacitismo foi o comentário que o Kawan recebeu em suas redes sociais sobre o Ian. Só que algumas pessoas viram o desenrolar da história e resolveram fazer convites ao Ian. Let's see. Look at these people. They are Paralímpic Athletes. Vamos ajudá-los a completar os convites feitos ao Ian? E olha só, não é uma pergunta. What's the answer? Letter A. Let's. Let's play volleyball. Now, you. Go cycling. Letter A. How about? B. Would you like to? What's the answer? What's the answer? B. Would you like to? Would you like to go cycling? Playing basketball. Letter A. How about? Letter B. Why don't we? What's the answer? Letter A. How about? How about playing basketball? E o Ian? Será que ele aceitou esses convites? Let's check. Let's play volleyball. Pay attention to Ian's face and complete his answer. A. That's great. I'd love to. What's the answer? Maybe next time. What's the answer? Letter A. That's great. I'd love to. Would you like to go cycling? A. What's the answer? B. It's not a good idea. What's the answer? B. It's not a good idea. How about playing basketball? For sure. Or, I'd love to, but I can't. What's the answer? Letter A. For sure. Na aula de hoje, vimos que quando uma pessoa com deficiência tem o seu direito à acessibilidade garantido, ela pode fazer o que quiser. Vocês acreditam que esse direito tem sido respeitado? E vocês sabiam que mesmo tendo o seu direito garantido na lei da inclusão da pessoa com deficiência, muitos estudantes nessa condição muitas vezes não são aceitos nas escolas? Por isso, temos que defender a escola pública, já que mais de 80% dos alunos com deficiência estão matriculados nelas. E tem uma fake news por aí, dizendo que o aluno com deficiência atrapalha a aprendizagem dos outros. Vocês acreditam nisso? E que recado vocês dariam para uma pessoa com esse tipo de pensamento? Estamos chegando ao final da nossa aula. Hoje, revisamos. Como falar sobre as atividades de esportes e lazer. Como fazer, aceitar e recusar convites. Hey, students! That's the end of our class. See you soon!